Olá gente, são 7 horas e 10 minutos, voltamos com o programa A Notícia de Frente e vamos trazer aqui novamente aquele tema polêmico sobre o conselho LGBTQIA+, que não emplacou, mas quem vai trazer todos os detalhes pra gente agora é o repórter Oliveira Júnior. Olá Oliveira, bom dia! Isso mesmo Luciana, bom dia pra você, bom dia Daniel, Kleber, você que acompanha o programa A Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso. A Assembleia Legislativa arquivou durante a sessão da tarde de ontem um projeto de lei que cria o Conselho Estadual LGBTQIA+, em Mato Grosso. O projeto foi votado após parecer contrário da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Cidadania, Amparo a Criança, Adolescente e Idoso à criação do conselho. Ao todo foram 11 votos favoráveis ao parecer e 5 contrários. O presidente da comissão, o deputado Sebastião Rezende do PSC, relator da matéria, emitiu um parecer desfavorável, alegando despesas e até inconstitucionalidade. O deputado também disse que outros conselhos já existentes podem amparar o movimento. O voto foi seguido pelos demais membros da comissão. Gilberto Catani do PSL, Tiago Silva MDB e João Batista do PROS. O deputado Wilson Santos do PSDB estava ausente. O deputado Rezende, inclusive, é responsável pelo primeiro arquivamento da pauta antes mesmo dela ser colocada em votação. Depois, mais uma vez, ele requeriu a retirada da pauta da ordem do dia, justificando que a mensagem precisava ser melhor discutida entre os pares. No plenário, votaram contra o parecer da comissão os petistas Valdir Barranco e Lúdio Cabral, o tucano Carlos Abalone, a MDBista Janaína Riva e Alain Kardec do PDT. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Oliveira, pelas informações. Bom, gente, falamos muito aqui do conselho e agora pode ser um ponto final, pelo menos uma pausa extensa, eu diria, na criação do conselho. Aí eu só vou lembrar aqui o que a deputada Janaína Riva disse é que eu vivo em uma participação, né? Que a Assembleia Legislativa é a única casa de leis que não conseguiu emplacar o conselho, sendo a casa mais homofóbica do Brasil. Palavras da deputada. E agora a gente tem um placar aí de 11 a 5, enterrando mais uma vez, então, o conselho, Kleber Lima. É uma votação e um posicionamento vergonhoso da Assembleia. Não representa os matogrossenses. Eu lembro que você me perguntou um dia, você acha que Mato Grosso, a nossa sociedade é conservadora assim? Eu acho que não. Eu acho que a nossa sociedade convive melhor com essa diversidade do que os nossos deputados. Os nossos deputados estão caçando votos, né? Infelizmente, não apenas os evangélicos, mas aqueles outros, como o Dilmar Dal Bosco, é uma referência para mim, que ele não é evangélico e ele é pior que os outros também, porque ele bate e esconde a mão, né? Ele que tentou arquivar na manobra quando ele assumiu a presidência da Assembleia interinamente no lugar do Maxi Russo, quando o deputado Maxi Russo se ausentou do país para participar da COP. Ele foi um negócio assim, muito exemplar dessa tentativa de golpista, que ele assinou o pedido como líder do governo para arquivamento, aí ele assume horas depois, horas, a diferença de horas, a presidência e ele arquiva, né? É quando o Maxi falou, Dilmar, vamos parar de brincadeira aí, né? O que é isso? Aí colocou o assunto em votação. Mas, pelo menos assim, é uma reflexão para nós todos fazermos, essa Assembleia pode ser mudada, né? Pelo voto. Aí cabe à sociedade, se quer continuar tendo uma Assembleia assim, conservadora, homofóbica, racista, machista, né? É, votar nas mesmas pessoas, se quer diferente, muda o voto, né? É simples assim. Fica a reflexão aí do Kleber Lima, Daniel Petenju e a sua avaliação a respeito. Só lembrando que essa mesma tentativa também já foi enterrada lá em 2015 no governo Pedro Taques. Dá uma dimensão de como é difícil esse tipo de pauta avançar na Assembleia e não é de hoje, né? Já era outra legislatura, temos novos, ou também antigos, membros do Legislativo, mas a pauta continua sendo muito incômoda para boa parte dos parlamentares. E um detalhe importante é que não se sabe o nome dos 11 que votaram para enterrar, porque o voto eletrônico é meio que sigiloso ali. A gente sabe dos 5 que votaram a favor. É, exato. Vamos lembrar eles, Daniel, quem são os 5? Pode ir. São o deputado Allan Kardec, o deputado Carlos Avalone, o deputado Janaína Riva, o deputado Valdir Barranco e o deputado Lúcio Cabral. Foram os 5. Parabéns, hein? Exato. Também renda as minhas homenagens aos 5. Olha só, gente, vamos falar aqui, eu tenho muitos assuntos ainda, muitas mensagens, eu estou aqui escolhendo o que a gente vai falar, mas precisamos aqui falar um pouquinho também sobre o que aconteceu ontem lá no Congresso, porque, afinal de contas, o ex-ministro André Mendonça vai para o STF, é isso mesmo, Daniel, muitas polêmicas, passou muito bem na sabatina, foi questionado, mas aprovado. A sabatina foi até menos tensa do que se imaginava, ele de antemão já tinha um apoio de 29 senadores, conseguiu passar bem pelos questionamentos e se equilibrou entre a indicação dele, que foi feita pelo presidente, também fez acenos ao Congresso e também conseguiu avançar um pouco mais no discurso jurídico para o STF. Por exemplo, ele disse que uma coisa é a identidade dele como pessoa, que ele segue a Bíblia, mas ali na corte ele vai seguir a Constituição. Então, ele foi inclusive, já anunciou que vai ser, vai sempre votar a favor do casamento entre homossexuais. É isso aí, então o que você trouxe aqui para essa bancada foi um dos pontos mais polêmicos em relação a isso, porque o presidente Jair Bolsonaro é que acabou trazendo essa polêmica para André Mendonça, o ex-ministro de Justiça, quando ele disse, Kleber Lima, que ele deveria ser terrivelmente evangélico. Ele colocou essa carga, esse peso sobre André, mas ele disse o seguinte, né, o Valculpa agora, o STF, e ele vai separar questões religiosas porque ele fez um compromisso. Ele disse o seguinte, olha, o Estado é laico e assim vai ser a minha posição no STF, tanto que já se posicionou sobre um tema muito sensível que estávamos discutindo aqui, sobre o conselho LGBT, e como o Daniel já reforçou, ele disse o seguinte, a que seria favorável sim o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E quando a gente fala terrivelmente evangélico, traz um peso, né, porque ninguém diz, olha, você vai ser terrivelmente católico, terrivelmente espírita ou terrivelmente um bundista, cai um peso a mais sobre os evangélicos, né, sempre existe aí uma polêmica, mas Mendonça disse que vai ser um homem da lei, vai respeitar a legislação, vai honrar a toga, não será um pastor no STF, mas será um homem da lei. Luciana, eu não gosto, já falei isso aqui algumas vezes, e assim, não gosto, não é assim, ah, que eu tenho raivinha, mim, não, eu não acho apropriado, né, não gosto da política na religião e não gosto da religião na política, acho que são coisas que deveriam andar separadas. A frase do novo ministro do STF, virtual, né, porque ainda precisa ser empossado, André Mendonça é, na igreja a Bíblia, no Supremo a Constituição. Boa frase, ele é um bom jurista, ele tem uma boa formação jurídica, ele foi procurador-geral, advogado-geral da República, né, isso não está em discussão, o que estava em discussão, e foi importante, eu acho, essa demora, essa apreensão que foi criada pelo Senado para ele ter tempo de se preparar, ir até os senadores e demonstrar que, de fato, ele não estava indo para o Supremo com aquelas posições polarizadas, né, que o presidente Jair Bolsonaro defende e também não vejo o problema dele ser evangélico, não vejo o problema dos ministros do Supremo Tribunal Federal ou de um deputado ou de quem quer que seja, professar qualquer tipo de fé, até eu acho que assim, é melhor alguma fé do que fé alguma, né, nesses casos, a gente está precisando de pessoas que tenham fé, mas o problema é quando se submete o Estado, a legislação, umas questões que são de direitos civis, por exemplo, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, há o critério religioso, porque religião, cada um pode ter a sua, a lei é para todos, essa é a diferença. religião, cada um pode ter a sua, se quiser, se não quiser, não precisa ter, a lei não, a lei é para todos. Então, se ele entendeu isso, vá com Deus para o Supremo e exerça bem o seu ofício. Com certeza, pode falar, Daniel. Foi importante esse posicionamento do André Mendonça, porque ele mostra que vai ter a imparcialidade necessária para ocupar uma cadeira de um ministro da alta corte, suprema corte do país, né. Foi questionável esse critério usado pelo presidente, de que a indicação deveria obedecer essa necessidade da pessoa ser evangélica, né. Realmente, como o Kleber disse, todos podemos ter nossos credos, nossas religiões, mas esse tipo de coisa, entrar como critério de escolha de ministro para Supremo, realmente é questionável. Ele é, inclusive, pastor, né, mas ele fez questão ontem de separar bem, né, o posicionamento, a vida dele pessoal e religiosa, de agora, a partir de então, como ministro da Suprema Corte e do país. É isso aí, gente. Agora eu preciso chamar novamente o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer informações para a gente sobre o título eleitoral. Você está com atraso em regularizar sua vida com a justiça eleitoral? Bom, quem vai trazer, então, para a gente algumas novidades aqui é o repórter Oliveira Júnior. Vamos lá, então. Pois é, Luciana, vamos falar um pouco de eleição e do Tribunal Regional Eleitoral. Veja só, dos pouco mais de 2 milhões e 200 mil eleitores, somente 237 mil e 54 possuem o e-título. O que é o e-título? É o título eleitoral digital, que pode ser baixado no celular do eleitor, né, tanto no Android quanto o iOS, preencher os dados e fazer uso, inclusive, no dia da eleição, quando comparecer as urnas para o pleito do ano que vem. Só que, como o número de eleitores que aderiu ao e-título é muito pequeno ainda em Mato Grosso, o TRE está lançando uma campanha, né, que vai ter ampla divulgação nos meios de comunicação e também pela assessoria de imprensa do órgão e também no tete-a-tete, no dia-a-dia, ali na Casa da Democracia, na conversa com os eleitores para incentivar que eles baixem este aplicativo. Afinal de contas, facilita muito o trabalho de quem está dentro do TRE, a parte burocrática e também no dia da eleição. Uma normativa foi divulgada dentro do TRE para incentivar isso para que quando as pessoas se dirigirem até a sede do órgão e também nos cartórios eleitorais, os funcionários façam essa divulgação, dizendo, olha, você pode baixar o e-título, através dele você pode emitir certidões, verificar a sua situação cadastral e um detalhe, né, é preciso que as pessoas tenham feito a biometria, se não fizeram, não adianta baixar então o e-título, porque depende desse instrumento que foi paralisado durante o período da pandemia e não tem previsão para ser retomado. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Oliveira, você não vai querer ficar de fora do processo eleitoral, porque, olha, as discussões vão ficar mais inflamadas ainda, você vai ficar ajutado, vai querer exercer o seu momento também de cidadania, então, gente, olha aí, viu, procure regularizar a sua vida com a justiça eleitoral. Olha, nesse momento eu gostaria de abrir mais mensagens, viu, porque são muitas aqui, não vou conseguir ler todas. O que foi, Cléber Lima? Está escorrendo um veneno aí? Não, é o contrário, estou tentando conter. Vamos lá aqui, gente. Excelentíssimo. Parabéns à Assembleia ter arquivado a votação LGBT, mostrando aí que a opinião é dividida, viu, entre os telespectadores. Tem gente que está dizendo o contrário, mas estou lendo aqui também uma outra que diz que a Assembleia agiu corretamente. O dia do perdão, postinho sem medicamento, sem médico, tem mais, nem, Luciana, é para isso o dia do perdão? Olha só, gente, eu separei muitas aqui, eu acho que acabei me perdendo um pouquinho nas mensagens, mas olha só, eu vou trazer daqui a pouquinho mais, tá, mas em suma, muitas outras aqui, que às vezes a gente acaba tendo um travamento aqui, mas assim, pessoas divididas entre o fim aí da possibilidade de implantar o Conselho LGBT, outros aqui dizendo também que o prefeito fez uma boa gestão, que Cuiabá tem muitas obras, e outros também criticando o posicionamento do prefeito da capital, mas a maioria aqui parabenizando o gestor por, enfim, não realizar o Réveillon e também o Carnaval. Isso no setor público, tá, mas permitiu aí que as casas, né, de eventos, de shows e também restaurantes possam realizar essas festas. Talvez Carnaval, não sabemos ainda, não se estende até o momento, pode ter modificação, mas pelo menos já em relação ao Réveillon. Daniel, pode ficar à vontade, o programa já está acabando, pode fazer as suas condenações, se quiser falar sobre o governador Mauro Mendes, acabamos de falar muito sobre ele, e também o prefeito da capital, ou aquilo que você considerou mais importante nessa bancada, ou ainda do André Mendonça, eu dou para você 45 segundos, só para contestar o Cleber Lima. É, não só, são 15, não. Só para fechar então essa questão do governador Mauro Mendes, e dessa sobra de caixa, dessa alta arrecadação, o Estado realmente passou muito bem pela pandemia, né, o ano de 2020 foi muito difícil, mas o Estado conseguiu manter o seu nível de arrecadação lá em cima, e sobrou esse espaço para investimento. Acho importante a reflexão da Luciana, já que temos essa situação favorável dentro dos cofres públicos do Estado, pensar um pouco mais na questão social, um pouquinho mais ainda para 2022, porque a fome tem aumentado, né, se de um lado essa pujança por parte do Estado, por parte do poder público, do outro tem pessoas que estão definhando, estão passando por momentos muito ruins, né. Então fica aí a sugestão, fica a dica, para que se tenha um pouquinho mais de atenção para essa questão da fome e da miséria aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso. Cleber Lima, hoje você vai ficar sem a sua palavra final, você pode fazer um coração, eu permito isso, tá bom? Então você tem aí 15 segundos para demonstrar todo o seu amor aos nossos telespectadores. Gente, olha, eu queria ficar aqui, mas já acabou. Mas voltamos amanhã, 6 horas em ponto, e conto novamente, viu, com a sua participação aqui. Adoro muito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho